Eu perdoava-lhe tudo menos ter-me tirado a minha vida. Parece o teu irmão. Porquê que a mãe nos quer tanto mal? Porque vocês são inconvenientes. Vocês me voaram. São chatos. Eu amo muito o teu irmão, mas é impossível estar um alcoólico. Nós é que magoamos. Nós magoamos a mãe. Fisicamente. Parir dói. Transforma. Não perdi isso. Não perdi. Não. Não foi ajudado no sentido de estar ao lado do reino e a dar a vontade de estourar-me do centro-meiro. Não. 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 Obrigado.